O meu brinquedo que tiver fitinha verde é menino, e fitinha rosa é menino. A gente vai ver isso de coração e a gente vai ter a recepção de nada. Vamos ver se chega um menino com uma finidinha, outro com uma roupinha. Uma vez chegou um cristal, um totalmente nu. E se ele chegar para ali abraçar, abraça, porque é isso que ele quer. As meninas tem que estar bem atentas, como os homens, na hora de dar o presente. Porque tem dois presentes aí que é para beber. Bem discriminado. Olha pessoal, a alegria das criançadas, graças a Deus do Papai Noel. Ali filhinha, olha, mas graças a Deus, mas sim, não Papai Noel, mas sim Jesus Cristo, que é a nossa última salvação. É verdade, né cara? Tem pouca criança com o presente, mas eu creio que vai chegar mais. Deus quiser, olha aí, olha. Bora lá ganhar presente, bora! Bora mãe, só tem um, é? Só tem um, é, só botar na barriga. Graças a Deus, você da Caxangá, que participou, Participou dessa grande alegria das crianças. Aos 35 funcionários da Caxangá, que nos deu essa alegria aí, Lipe. A minha família aí que ajudaram, obrigado aí pela força. Olha, e veja que alegria, veja que alegria dessas crianças. Quando os nossos filhos têm de tudo, e muitas vezes não sabemos agradecer a Deus. Veja a alegria dessas crianças, veja aí, olha, olha pra aí, que felicidade. E você aí, que seus filhos têm de tudo em casa, e muitas vezes não entendemos, né? Então, aí meu líder, como é que tá? Então, é desse jeito, esse fingimento, vai com o Machado fazendo um pouquinho. A obra social. É isso aí, ó, obra social, tem essa aí, ó, o balão. Rapaz, acho que não tem satisfação melhor que essa, porque a vida diz coisa, coisa bem-aventurada, Aventurada é dar do que receber, quando a gente tentar é porque Deus já deu em gol para a gente, é verdade. É verdade, olha, olha. E aí, tá bom? Tá gostoso? Olha pra aí, que alegria, olha pra aí, ó. Olha o Neymar, com a bola ali, ó. Olha, e aí, o que você achou do presente? Diga aí, foi o Márcio presente, gostou? Faça um ponto aí, um ponto aí, um ponto aí, um ponto. Olha, já fez um. Isso é um almoço, olha aqui é menina. Eu vi bem menina ou menina? Menina tem roda da carro. O Gênero. O Gênero. 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 O teu nome? Rai. O teu nome? Gabriel. Pode ir passando pra lá, fazer a fila lá. Tá gostoso? Que legal, hein? Olha o índio aqui, o índio. Bairro no asfalto, fazendo aí. Muito bem. As crianças são felizes. Menina não é de vocês que sabem. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto